Boa tarde, amigos. Aqui o Soaro Mateus Chibusto, canal Cicletón. Até então, nós vimos que essas igrejas evangélicas, R.R. Soares, Valdemiro Santiago, esse povo todo, é o... é de Macedo. O Macedo eu não sei, eu não vi. Eu vi o R.R. e Valdemiro. Entraram no negócio da cura do coronavírus. E isso é uma coisa interessante, porque é o seguinte. Aqui no Brasil, você vê que o protestantismo era visto no começo, até muito pouco tempo atrás, como a grande panaceia, digamos assim, para todas as religiões, para todos os males. É a do... do Brasil. Porque o catolicismo era visto como uma religião que, por várias razões, ninguém sabia muito ao certo, era a causa dos problemas do Brasil. Isso aí é uma coisa que foi meio que muito concordada entre os intelectuais brasileiros. Isso é meio que uma unanimidade entre os intelectuais brasileiros da antiga geração. Então, alguns weberianos diziam que é porque o catolicismo no Brasil teria uma relação ruim com o dinheiro. O catolicismo no PSI teria uma relação ruim com o dinheiro. Que é algo em relação ao qual eles não têm nenhum experimento de psicologia coletiva. Então, não sabem muito bem como é que se faz... Isso aí é uma coisa que eles falam sem poder. Uma coisa que eles falam sem saber, em grande parte. Você... Que no Brasil a psicologia coletiva com o campo de estudos não existe. Outros... O José Bonifácio defendia isso já há um bom tempo. Dizia que o catolicismo não poderia ordenar o Brasil porque os padres do Brasil não viveriam celibato. Porque o Brasil seria um país depravado. E, como tal, você não teria como manter um clero muito grande. Que pudesse pôr ordem nas pessoas. Isso aí é uma outra tese que Pedro Rousso dizia que o catolicismo brasileiro era uma religião da superstição. E, etc. Aí, a maçonaria acabou trazendo para o Brasil duas religiões para meio que tentar suprir isso aí. O espiritismo e o protestantismo. Em muitas cidades, as lojas maçônicas deram espaço, doaram terreno para igrejas protestantes. As lojas maçônicas financiaram a vinda de missões protestantes para o Brasil. O Brasil é um dos primeiros países da América Latina a ter tido missões protestantes. em larga escala. Mas, até pouco tempo, até 2010, mais ou menos, era visto unanimemente que o avanço do protestantismo seria uma coisa boa no Brasil. Mas, aconteceu que o neopentecostalismo ganhou uma proporção gigantesca no Brasil. E, o neopentecostalismo queimou a imagem dos outros protestantes. E, hoje em dia, você vê que a mídia, a academia, ela está movendo um grande esforço para tentar acabar com o neopentecostalismo e o protestantismo. Estão percebendo que isso é uma coisa que deu muito errado. Então, de uma religião preferida para o estético, viraram meio que considerados, estão sendo considerados os vilões da política brasileira. Em grande parte, por terem dado apoio ao Bolsonaro. Por ter sido parte da base de apoio do Bolsonaro. Não que o Bolsonaro tenha perdido entre os católicos. O Bolsonaro venceu também entre os católicos, mas por uma margem muito menor. Então, a única margem, o único segmento que o Bolsonaro não venceu, foram os nordestinos. E, então, você vê que, no caso, saiu pela culatra até isto de que o protestantismo seria o fim das superstições. Porque, no Brasil, você viu que o protestantismo se tornou a religião mais supersticiosa de todas, junta com o espiritismo. O espiritismo de um João de Deus, de um Chico Xavier, desse tipo dessas figuras. Virou um espiritismo voltado para a questão da cura imediata. que deixou de ser algo ligado ao positivismo. Como o protestantismo brasileiro também foi. O subverso é a onda de neopentecostalismo, do Walter Macalister, que era um americano. O Juan Carlos Ortiz, que era um argentino, que ele criou a... O neopentecostalismo brasileiro, em grande parte, veio da Argentina para o Brasil. Com aquele livro do Juan Carlos Ortiz, O Discípulo. Que esse movimento do Ortiz não deu muito certo na Argentina. A Argentina tem só 10% de protestantes, talvez metade, 5% neopentecostais. O argentino é, na verdade, um povo. Que dá para você ver, na literatura deles, ao menos, que existe uma visão muito negativa do protestantismo. O Borges, por exemplo, tem... A maioria dos contos dele que aparece o ministro protestante, as outras religiões sempre têm, assim, uma certa ambivalência, um tanto gnóstico. Mas o protestantismo é a religião que é sempre associada à mesquinharia, ao fracasso. Aquele conto, O Morte de um Teólogo, é sobre a ida do Philip Melanchthon, que era o número 2 do Lutero, para o inferno. Naquele conto, O Livro de Areia, tem lá o missionário protestante, é um vigarista. E por aí vai. Tem aquele conto em que o missionário protestante é crucificado pelos gaúchos, é sempre mostrado como um fracassado, etc. A Argentina não é um país em que o protestantismo foi muito bem recebido. Mas no Brasil você teve essa onda aí de curas, isso tudo. Que aí teve algumas tentativas, ponto. Aí depois o protestante de Belen virou uma espécie de self-service espiritual. Porque é o seguinte, o Brasil, historicamente, o Guimarães Rosa já fala isso, no Grande Sertão de Heredas, que o Brasil, o brasileiro, ele tem uma religião para cada necessidade imediata. A mamacumba para a questão do poder, da força, o fechamento dos corpos é associado ao candomblé, o espiritismo é uma religião associada à cura, o protestantismo é uma religião relacionada à satisfação psicológica, à libertação da ansiedade do indivíduo, da pessoa, e o catolicismo é uma religião civil. Muita gente no Brasil vai aos quatro, embora o protestantismo ele já tomou esse nicho com o neopentecostal mesmo, fez com que o protestantismo meio que tomasse esses dois nichos do candomblé e do espiritismo. é que no caso o Edir Macedo tinha lá tinha lá uns cultos que era o povo vestido de branco, como era o caso da mamacumba também. O Edir Macedo tinha tudo isso. Então, no Brasil, você vê que o protestantismo chegou a isso. E a esquerda está investindo muito para tentar transformar o protestantismo em uma coisa mais palatável. Eles regurgitaram o Caio Fábio, que é uma figura que a esquerda perseguiu e que o Caio Fábio por alguma razão está fazendo uma coisa que ele disse que não faria de novo que ele se arrependeu de ter feito que é dar palestra em universidade criticando pastores. Ele fez isso, ele voltou a fazer isso aí que é coisa que ele dizia que ele se arrependeu de ter feito no passado eles querem mover esse aí esse movimento dos desigrejados para criar um protestantismo light, esse protestantismo que diz que não é religião mas não vai colar não vai colar podem até conseguir secularizar o protestantismo no Brasil mas transformá-lo em uma força da esquerda é difícil você vê que o edifício já começa a dar algumas rachadas até algumas rachaduras o Edir Macego já está um tanto fraquejante o que vai se seguir disso? eu não sei eu não sei eu não sei mas eu acho que esse sonho do Brasil protestante é um completo delírio bom um forte abraço a todos e até logo se você gostou desse vídeo se inscreva no canal dê um like comente o vídeo compartilhe nas redes sociais ative o clique no canal se você der dinheiro não apoia se tiver e principalmente seja membro do meu canal assim você fará o curso de filosofia prática e principalmente reze por mim bom um forte abraço a todos e até logo tchau